Meia linda, meia do meu irmão e do meu braço Meia fama de um e seu pai Me dá meu corpo pra crescer topo louco Esse é o motivo de minha mulher Tornar possível o vazio possível Só será possível se você puder O que eu sei, o que eu sei Você será por mim eternamente a paz Eu sei muito, se eu quiser com calma Até a sua alma venha apaixonar Eu sei muito, se eu quiser com calma Até a sua alma venha apaixonada Eu sei muito, se eu quiser com calma Até a sua alma venha apaixonada E a sua alma venha apaixonada E o balanço segue a minha alma, moça Eu sou fora, velha Eu te falo de calma, fora Você é culpado e não escolheu da hora Eu te falo de calma, fora Eu te falo de calma, fora Eu te falo de calma, fora Eu te falo de calma, fora